Boa noite amigos da TV Cultura, boa noite amigos de um bar diferente. Hoje estamos no chefão e temos um monte de novidades. Bom, a começar pelo garçom novo que a gente tem, que vocês vão conhecer junto, que vai trazer o nosso convidado. Renato, faça as honras da casa. Olá, boa noite amigos do lado B, estão bem acolhidos agora pelo chefão. E sem mais delongas, até porque a gente tem muito o que falar, por favor, Davi Assayag vem aqui com a gente. E quem vai trazendo é o Julio, nosso garçom. É o nosso Julio. Sente aqui, ó. Sentando. Aqui? Você está no meu cópico esquisito. Não, é esquisito. Fica ruim, né? Julio, vem cá, vem cá. Eu vou apresentar para vocês o nosso garçom. Hoje temos o garçom, a exemplo, o Jô Soares, tem porque a gente não gosta dele. Claro, exato. A diferença é que o do Jô é boliviano, o nosso é colombiano. Muito bem? O Jô é chileno. É do Jô é chileno. Ah, é chileno, é chileno, é verdade, é verdade, é verdade. Tudo bem, Davi? Está tranquilo, é um prazer grande fazer parte aqui do lado B. A gente realmente fica desojeado pelo convite, né? E estamos aí para responder as perguntas que vão ser formuladas aí. Você sabe que você está nos centros de atenção, né? Acabou o festival, é o segundo ano que você está no outro boi. Certo. Uma polêmica enorme, em torno disso. Então, assim, eu acho que a gente podia começar, para não deixar o telespectador, né? A gente vai perguntar logo, né? Doeu a troca ou não doeu? Na realidade, a gente, o começo da carreira do Boi Bombar, na realidade, quando nós começamos no Caprichoso. Na imparente, você nasceu garantido ou caprichoso. Eu nasci caprichoso, né? Mas, por falta de espaço no meu boi na época, eu tive que ir para o garantido, né? Isso foi em 94. Mas comecei no Caprichoso, em 88. Em 94, eu fui para o garantido, né? Passei 15 anos, mas sempre com aquela vontade de retornar para o Caprichoso. E um ano retrasado, força de política no boi mesmo, teve... Eu fui candidato a uma chapa na presidência do garantido. E a chapa que ganhou o festival, a gente realmente tinha um pouco de... A gente não tinha muita afinidade, né? Então, houve alguns problemas e eu tive que voltar para o Caprichoso. Tive um convite já... A gente já tinha tido convite várias vezes, há vários anos também, para retornar. Só que esse ano realmente aconteceu nessa política e eu aceitei o convite do Caprichoso na gestão do carbono. E eu voltei. E fez um excelente espetáculo, né? Nesses dois anos. Tem uma... A percepção da paixão que o boi desperta é uma coisa muito própria, né? Me diz uma coisa, essa paixão, você acha que no longo prazo isso tende a ficar mais abatido como tudo que está acontecendo na sociedade, na sociedade moderna, já não permite mais tanto essa paixão por conta de você ser um profissional. Mas você acha que isso vai continuar para sempre? Como é que você percebe essa história dessa paixão tão exacerbada que temos lá nos nossos bois? Bem, hoje os dois bois é o seguinte, o cara que trabalha dentro do boi, ele não tem mais aquela paixão, não. Isso é público e notório, que viraram empresas, eu vou ser um prestador de serviço hoje. A paixão, na realidade, ficou para o torcedor agora, né? As pessoas que trabalham diretamente no boi, têm o seu salário, né? Todos, sem exceção do item mais baixo ou mais alto, todos têm. Porque realmente movimenta muito dinheiro, o boi movimenta muito dinheiro. Claro, claro. E você acha que a percepção da torcida vai enxergar essa profissionalização? Porque tem que enxergar. Você é um profissional da sua voz, você vive dela. Ah, mas com certeza. Olha, nós temos exemplos, por exemplo, dentro do Boi Bombar, o mestre Jair Mendes, por exemplo, é um cara que fez todos os movimentos do garantido. É um cara que criou praticamente o garantido. E hoje em dia, ele faz parte do caprichoso. Foi o cara que fez os movimentos, todos os que acontecem hoje no futebol, o seu Jair Mendes fez isso no garantido. E hoje, trabalha no caprichoso, trabalha já há mais de oito anos e vive feliz lá dentro do caprichoso, porque realmente é um profissional. É, claro, a gente nota isso no futebol, né? Claro. O futebol é um bom exemplo. Sim. Isso, né? O Neymar, que hoje está todo, de repente se pica até a Europa. É verdade, claro. É uma questão que deve ser profissional. Claro. A gente estava até conversando um pouco antes de começar a entrevista, David. Por exemplo, lá no Rio é comum um puxador de samba de uma escola tradicionalíssima passar para outra. Isso é uma questão profissional. O próprio carnavalismo, né? O próprio carnavalismo. O Joãozinho Trita fez o carnaval. Tem muito em Valentins essa coisa de troca. Todo ano tem. Todo ano. Todos os anos tem. Muda de artista para um lado e para o outro. Claro. Compositor, a mesma coisa, entendeu? O problema é que ninguém todo só é um operador, né, filho? O que é diferente? O peso é o... A partir disso aqui, uma hora que abre a goela, olha, a coisa fica complicada. David, uma curiosidade também, que eu acho que isso é coletivo, né? Você, o seu problema de visão não é de nascença. Não, não. Poucas pessoas sabem disso. Exato. O que que aconteceu, exatamente? Bem, eu sou filho de Parintins. Eu fui de Parintins com 8 anos de idade. Eu morei em Belém, morei em Rio de Janeiro e morei em Viçosa, lá próximo da tua terra, lá de Selandos. Então, eu fiz esse... A minha infância, praticamente, foi morando na casa de tio. Depois que meu pai morreu, viajei de Parintins. Pra você ter uma ideia, o meu objetivo na época era ser jogador de futebol. Joguei futebol, viu? É mesmo, né? E muito. Qual a posição? Eu era centroavante. Rapaz, imagina. De tamanhão todo. Eu cheguei a ser juvenil do clube do Remo em Belém do Pará. É mesmo? Exatamente. Pra você ter uma ideia, eu fui colega de Giovanni. Ah, é? Foi. Jogou no Santos, foi para a Europa e tal. Então, aí, de repente, eu foquei meus estudos mais em Belém. E nós fomos a Castanhal, que eu tinha 17 anos de idade. Castanhal é uma cidade próxima de Belém. E na volta do final de semana, nós sofremos um acidente, né? No qual eu bati muito a cabeça e eu realmente desloquei toda a retina dos olhos. Foi daí que veio o problema da visão de... Você tinha 17 anos. 17 anos. Mas eu perdi a visão com 19 anos mesmo, né? Depois de muito tempo já... Foi deteriorado. Exatamente. E atrofiou o nervo óptico e eu perdi a visão completamente. Davi, é... Eu tenho uma outra curiosidade. Eu nunca te vi como mulher feia. Ah, quem diga que você também não, entendeu? Pois é, né? Mas aí, acontece as coisas... É naturalmente, né? Não, é o seguinte, é... Fica essa brincadeira. Não, o que ele conhece é pelo tato. Pelo tato, pelo cheiro. Mas até você botar a mão leva um tempo, não é possível, né? É, é verdade. Mas sabe a minha atual mulher, por exemplo, ela era minha fã, mas muito, muito tempo, né? E... E ela... Quando eu conheci minhas mulheres, ela tinha 14 anos de idade. Casei com ela com 17 anos, vamos pensar que... Essa foi a primeira mulher. Essa é a fulana. A minha, a minha, a minha agora, minha atual mulher, né? Ah, ok. E nós estamos já, praticamente, 11 anos juntos, já. É mesmo. É. Vamos dar uma mudadinha numa outra situação de curiosidade que eu tenho. Você teve uma carreira, tem uma carreira que é bastante não só ligada aqui ao boi, você viaja, faz shows fora. Exato. E uma coisa, qual seria o meio termo? Seria mais interessante você ficar mais ligado ao boi ou ter um desenvolvimento... Porque, obviamente, a sua voz conseguiria ter um desenvolvimento internacional, nacional... Qual é a estratégia de carreira que você acaba adotando para que você tenha essa identificação tão forte com o boi e não tenha tanta projeção, apesar de ter, obviamente, lá fora. Me explica como é que funciona isso. Você sabe que eu passei, eu cantei, eu cantei 14 anos na noite, né? Eu fiz parte de banda de baile, viajei, viajei em São Paulo, passei 6 anos cantando em São Paulo, em bares e fazendo vários shows por lá. E quando eu voltei para o Palitins, eu realmente adotei a toada como a minha música, né? Depois de fazer, de relutar muito para, para, para cantar a toada mesmo, né? E como eu sou filho da terra e os... os caras, os meus amigos, os meus amigos dizem Olha, tem que assumir outra identidade que é realmente a toada, né? É a raiz mesmo. É a nossa raiz. Então, de repente, eu parei com... com toda a... aquela coisa que eu gostava, que era parte do MPB, de músicas... músicas que fazem sucesso na atualidade e tal. Dei uma parada no geral e assumi a toada como a minha música, né? E luto até hoje, realmente, para acontecer essa toada a nível nacional, entendeu? E eu tenho certeza, eu acho que a questão de tempo... Esse ano, esse ano, por exemplo, foi um festival diferente de todos os festivais que houve nesses últimos anos. Nesses últimos 10 anos. O Festival de Palitins, esse ano, teve um público estimado de 120 mil pessoas. Imagina. É muita gente. Dobrou, praticamente, a população de Palitins, né? Então, quer dizer, está tendo reconhecimento já da toada. E eu espero, realmente, que... em pouco espaço de tempo, a toada realmente venha a acontecer a nível nacional. Aí já está, né? Você vê o Vermelho, né? Exato. Exatamente. O Vermelho chegou a ser tempo do Barcelona. Exatamente. É, lógico. Não, tem muita, muita coisa. Exatamente. O Tic-Tic-Tac. O Benfica, o Benfica, o Benfica e... Internacional aqui. O Benfica e o Benfica e o Benfica e o Benfica, o Benfica e 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 o Benfica. Uma questão. Uma falta do profissionalismo, do marketing, talvez, de fazer um conjunto um pouco mais robusto e levar isso como se fosse um pacote mais volumoso. Porque eu sinto que, às vezes, você vira uma voz única, apesar de ser uma baita voz, mas não tem aquela estrutura mais forte por trás. Você enxerga isso também ou não? Também, com certeza Nós tivemos Agora, o que está colaborando muito com a gente Na atualidade É a transmissão em TV aberta para o Brasil Isso ficou fantástico Eu viajei tarde, né? Muito tarde, sabe? Porque realmente o festival é maravilhoso Para quem vê, gosta e volta todas as vezes Então, realmente Nós tivemos estruturas Antigamente nós tivemos estruturas A nível nacional Nós fomos patrocinados por CBS Dodi Sireno, um grande produtor musical No Brasil Mazola Todos fizeram parte Então, tivemos Esse aparato De pessoas Importantes ligadas na área musical No Brasil Agora, infelizmente, não deu certo Porque eu acho que faltava Esse gancho da televisão aberta no Brasil Da propagação mesmo Nível de massa Exatamente Exatamente É engraçado que até é uma emissora Que não é exatamente a primeira emissora do país Mas deu uma força Uma força grande Muito grande Porque a emissora assumiu como sendo dela um produto Que... É, e comprou os direitos Comprou os direitos Ela está investindo E depois moralizou Porque era uma confusão A cobertura Era uma confusão Com a imprensa daqui Né? Não foi legal Mas está muito bom Eu acho que É questão de tempo A música realmente vai ser Um... Quem sabe Uma nova música no Brasil De... Sem dúvida Até porque tem uma qualidade superior a muita coisa que tem sucesso por aí Ah, com certeza Sem dúvida Letra com conteúdo Não, não tem tudo Talvez um pouco O conteúdo ser um pouco hermético Porque fala de uma lenda que é muito raiz Né? Exato, exatamente Talvez se você... Enfim Mas justamente eu acho que por causa desse regionalismo Que a atuada tem Talvez seja por isso que o Brasil ainda não entendeu É, eu acho que é O sentido da coisa Talvez seja uma questão de percepção Exato Eu tenho uma pergunta Eu não sei como é que a gente está de tempo nesse bloco Que é o seguinte Você recebeu um prêmio De Fernando Henrique Das mãos do Fernando Henrique Como é que foi isso, hein? Pois é Eu... Eu fui o cantor de 97 Um dos cantores mais populares da região norte Né? Foi na época do Vermelho Quando que aconteceu a nível nacional O Vermelho estourou com... Estourou com a Fafá e com o Misa e tal Sim, sim E ele foi... Ele foi muito importante nesse prêmio, né? Esse prêmio foi o seguinte Na época o ministro Belfort Que era da... Da cultura Da cultura Ele veio a Manaus E eu fiz um show no teatro No qual é onde eu... Eu fiz o cara se emocionar Né? O que não é difícil, né? É Foi... Foi a sensibilidade É difícil Ele se emocionou muito Com a atuada Alumento de Raça Uma música do... De um compositor de Palentins Do Emerson Maia E a surpresa foi muito grande De receber a... Essa comenda, né? De estar no meio de férias Como Roberto Marinho Braguinha Menescal Então eu... Da época eu tinha o quê? Eu tinha 27 anos de idade Imagino Não foi conhecimento É verdade Então... Eu era garoto Eu era garoto Eu era garoto mesmo assim Em relação aos... Aos... Aos premiados Que estavam na época lá, né? Pra você ter uma ideia Essa mesma comenda O Roberto Carlos ganhou Um ano retrasado Essa comenda do Lula Você ganhou muito antes dele Muito antes Merecidamente Merecidamente Muito antes Você falou do problema com... Da sua visão Você falou da virada Do garantido Do caprichoso Agora você não me contou ainda Uma coisa Como que você reconhece Como que você desenvolveu Os outros sentidos? Pois é Esse... O meu sentido O meu melhor sentido mesmo É a audição Eu sou muito bom de ouvido, viu? Mas veja bem Eu falei com você Que eu tinha 49 anos Você falou de cavalo Ah, parece que tem 60 E é verdade É verdade Mas como é que é isso? Não, eu acho que Você perde um A de agulsa Mais dos outros, né? Meio que reequilibra É verdade Eu acho que... E no seu caso Vai superando Superando tudo Tem muito a ver Com a sua profissão Exato, é verdade A musicalidade Que você sempre teve Obviamente Exato Ela primeiro Atinge os nossos ouvidos Eu já sei Agora tem que fazer Voz de menino E olha Uma novidade Eu fui convidado Pelo presidente Do... Do... Da escola de samba Do Rio de Janeiro A... Me esqueço agora Grande Rio Para ser homenageado É sobre... Que notícia boa Vai ser sobre superação Sobre superação O tema Ah... E eu fui convidado Fantástico 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 Eu fui convidado Vamos representar o Amazonas Que você de fato É um exemplo de superação Lógico Inclusive realmente Quer dizer Uma coisa espetacular Agora nesse canal Do ano que vem agora Exatamente E graças a Deus A gente tinha... Como é que vai... Ah, pois é Fenômeno Exatamente E também tem Tem... São meio que de superação Verdade E a escola pegou fogo no passado E mesmo assim Saiu ainda Saiu e... Saiu e... Foi fantástico O enredo podia ser Eu disse Não podia ser Sem dúvida Sem dúvida E você de fato É um excelente convidado Vai sair em cima De um carro Vai ter um carro Agora Disposivo Legal, legal Você destaca Lá em cima Opa Claro que sim Me diz uma coisa Bom, agora terminamos o festival Agora no final de julho Como é que... A curiosidade que temos Como é que a carreira do Davi O que você vai fazer Fora Você só descansa Só Como é que... Qual é a carreira do Davi Que segue depois do festival Depois do festival Na realidade O mês de julho É cheio ainda de show Até pelo resquício Exatamente Aí eu tenho No mês de agosto Eu vou dar uma viajada Uma descansadinha Para... Todo merecimento Voltar as energias Sim E em setembro Começa tudo de novo Não para nunca Não para nunca É que começa já É alta atividade É alta atividade É muito direto Em setembro já entra o carnavoi O boi Manaus O boi Manaus Depois do boi Manaus Nós temos as coisas de toadas Em Parintins Já para... Para o ano que vem Dezembro entra o estúdio Aí carnaval E boi de novo E boi de novo Você grava em dezembro Para estar no... Para estar antes do carnaval Já ficar na volta do pronto É E você faz shows também Muito shows Você faz vários shows Você tem uma banda básica Que você conhece Porque ele é o que eu grava Galerinha Tem uma banda Tem uma banda Já que me acompanha Há 14 anos Tem só banda E tem configuração também Tem as cunhamparangas Tem tudo Tem tudo Bailarinas Cunhamparangas Boi Tudo que uma atuada precisa O microcosmo da atuada Em cima de um palco Exato Que na verdade é uma ópera Como a gente estava conversando Um pouco antes É a grande ópera É a única ópera De produção nacional Todas as outras não são E feita por caboclo A gente estava falando A gente estava falando agora Na minha opinião É o maior espetáculo da Terra Acho que ganhou Do São Borges Ganhou do Carnaval do Rio Indiscutivelmente Por conta do heredito Do conteúdo Não é da vida É um espetáculo São três dias Que você Como você falou A ópera É um segmento É um segmento De uma história maravilhosa Que eles fazem lá dentro Não É erudição com sensualidade Exatamente É um espetáculo Erudito com a sensualidade Maravilhosa Com a brasilidade Fantástica E tem uma diferença O Carnaval De samba Ele é bidimensional Lá você abre Um cenário tridimensional Que você tem várias cenas Acontecendo ao mesmo tempo Exatamente Isso é o grande barato E tem um narrador Aquilo me impressiona O cara decora aquilo tudo É incrível É verdade É impressionante Que decora aquilo Eu para decorar Um texto De três linhas O Raikai Para decorar É um problema Eu canto em média 35, 40 músicas Por noite Imagina Imagina É uma coisa Você não emagrece não? Não dá Transpira Não Perde um bocado De peso lá dentro Mas depois Bebe tudo de novo Bebe água de novo Exatamente É muito bem É isso Davi Olha Só mais uma coisinha Agora é o lado B Mesmo né Quantos filhos? Quatro filhos Que idade? Dois casais Eu tenho O mais novo tem 11 Uma menina com 14, 17 e 19 anos Alguém vai cantar? É Dois cantam É mesmo? É De 19 anos Ela é uma grande cantora E é de 14 também Que legal Que bacana Que bom E você sempre passou Essa ideia De ser uma pessoa Que gosta de estar com a família Que gosta de estar Com o Muito Perto né Independente dessa sua Condição de grande ídolo Da região norte Fundamentalmente Com certeza Mas você está sempre acompanhado Eu vejo sempre Você com seu irmão A sua família É uma coisa importante pra você Exatamente Desculpa Você é parado na rua Muito É Toda hora É por isso que o seu carro É muito legal Assim As pessoas Eu sou um cara muito caseiro também Saio De vez em quando De vez em quando Mas eu não saio muito Sou muito caseiro Mas gosto de sair também Dar minhas voltinhas Pois é Bem aqui pro chefão Pois é Fui convidado pelo dono aí É Pois é O Babu Vamos fazer uma visita aqui Vem Babu Vamos fazer um show aqui No teu Vai dar uma canja Pra você ver aqui É Isso Davi Infelizmente O nosso programa Tá terminando Mas foi tão rápido Não é Quando é bom É assim É assim Aliás com tudo É bom Mas primeiro assim Agradecer Com bastante Vontade e força Essa sua presença Que é realmente Um grande ídolo Pra nosso estado e região Um exemplo de superação Uma voz fantástica E uma figura encantadora Que eu não conheci E tô apaixonado Obrigado Obrigado E pra mim A recebo que é verdadeira Também E com certeza Parabéns pelo programa Um programa que realmente É muito descontraído Um programa que realmente Não é chato É chato mesmo Pode ser Vai ser feito Mas chato não é Muito legal Parabéns Obrigado Bom pessoal Eu só quero acabar A gente tava conversando um pouco antes Tem um amigo meu Que não é daqui da terra Que disse Pra você conhecer a cultura Do estado do Amazonas Você tem que ler um poema Do Tiago de Mello Ler um livro do Marcio Souza E escutar uma música Na voz de Davi Assayag Muito obrigado O Lado B Volta semana que vem Direto do Chefão Bar Novo Casa Nova Astral Novo Muito obrigado Muito obrigado Seu garçom Faça o favor De me trazer de presa Uma boa média Que não seja requentada Um pão bem quente Com manteiga Bessa um guardanapo E um copo d'água Bem gelada Fecha a porta da direita Com muito cuidado Que não estou disposto A ficar exposto ao sol Pra perguntar Ao seu freguês do lado Qual foi o resultado Do futebol Qual foi o resultado